Em Governador Valadares, os preparativos para a realização dos 20 anos da Expoleste já começaram. A programação começa dia 22 e termina 4 dias depois. Por todos os lados, este é o som que se ouve no centro de feiras e eventos que vai receber a 20ª Expoleste. A montagem da estrutura da feira é feita com muito cuidado. Tudo milimetricamente medido para receber mais de 130 expositores. Além de ter mais gente, mais empresas que vão participar da feira, nós também temos um diferencial aqui que vai ser o espaço do turismo. Mostrando que o Governador Valadares tem de melhor o seu voo livre, seu rapel, suas trilhas, aquilo que tem em Governador Valadares para a gente utilizar como turista. O presidente da Associação Comercial acompanha de perto e atentamente os trabalhos dos bastidores da feira. Ao todo, serão 2.334 metros quadrados de área destinada para os estandes, que já começaram a tomar forma. Nós começamos agora na quinta-feira. Agora os expositores já estão colocando as molduras deles, da forma que eles tiveram planejado. Então, assim, é gratificante a gente ver aquele espaço que estava vazio, agora já criando forma, uma forma bonita de se ver. São 130 empresas que são expositores aqui na nossa feira. Dentre as novidades da feira deste ano, está a ampliação da Praça de Alimentação, que terá 800 metros quadrados, área coberta e programação cultural. Nós fizemos um aumento aí, o número de assentos passaram para 600 pessoas com capacidades assentadas. Então vai ser um lugar de atrações do público geral, que vai ter também artistas da região aqui. Mas a mostra empresarial vai muito além da beleza dos estandes. Toda a estrutura metálica, peças de madeira e geradores, que aos poucos vão assumindo os seus lugares, têm um objetivo. Contribuir para a geração de negócios, que neste ano podem girar na casa dos 50 milhões de reais. Se ele quer somente mostrar a sua empresa, pode mostrar a sua empresa perfeitamente. Mas se ele quiser fazer negócios, ganhar dinheiro, é o lugar também. Porque ele pode beneficiar com outros fornecedores, outros novos clientes, mostrar o que ele tem de melhor na sua empresa. E divulgar isso dentro da feira e fazer um valor diferenciado. Uma oferta melhor, durante a feira, se fechar, vai ser um valor melhor. Então isso daí tudo traz e atrai novos clientes, assim também novos fornecedores que lhe for necessário. A Expoleste é um ambiente propício para negócios, gerando impactos diretos e indiretos na economia de governador Valadares. Só para a montagem e desmontagem da estrutura da feira, 500 empregos diretos e indiretos foram gerados. Uma ótima oportunidade para quem busca se recolocar no mercado de trabalho. É o caso do José Maria. Ele tem 64 anos e estava desempregado. Segundo ele, o trabalho temporário na feira chegou em boa hora. Estou muito satisfeito de estar trabalhando aqui na Expoleste. Tendo essa oportunidade, que às vezes muitos queriam, mas às vezes não corra atrás o comodismo. Mas eu não vou trabalhar durante a montagem, vou trabalhar durante o evento todo e na desmontagem. A mostra empresarial acontece entre os dias 22 e 26 de maio, em um centro de feiras e eventos no bairro Universitário, em Governador Valadares. Tchau. Tchau. Tchau.